Olá, aqui é o Marcelo Germano do EAG Empresa Autogerenciável e hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação nas empresas, uma coisa muito importante no nosso dia e olha, assista até o final que você vai ver como você pode evitar uma série de desentendimentos na sua empresa que provavelmente acontece todos os dias com uma simples técnica. E eu falo isso porque dentro do programa EAG a gente já vem trabalhando isso, já foram quatro turmas, quase uma centena de empresários que participaram do nosso programa, fora as pessoas que tanto eu quanto os coaches da nossa empresa atendem, a gente tem uma grande experiência de problemas que acontecem nas empresas por conta de uma comunicação mal feita. Então eu queria que você entendesse aqui um conceito, esse conceito aqui eu preciso dar a referência de com quem eu aprendi. Eu aprendi com o Randy de Stefano na minha formação de coach e o conceito é o conceito das palavras grávidas e você vai entender já o que são palavras grávidas. Antes de eu te explicar exatamente, eu não sei exatamente de onde surgiu o nome das palavras grávidas, mas antes de eu te explicar esse conceito, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que você entende quando eu viro e falo assim para você que está me assistindo agora? Eu quero que você tenha atenção. Então faz o seguinte, dá um pause no vídeo, clica no pause, escreve aí no papel e caneta o que você entende. Legal? Então dá um pause aí, eu vou esperar aqui. E aí? Deu pause? Voltou? Então vamos lá, vou te explicar o que exatamente que é isso. O que acontece é o seguinte, na nossa comunicação a gente usa muitas palavras que são genéricas. palavras, eu não sei porque que vem o nome da palavra grávida, mas são palavras que dão margem à interpretação. A palavra por si só, ela pode significar várias coisas. E quando eu estou falando e usando essa palavra, eu estou pensando em uma coisa. E quando você que está me ouvindo, que você ouve essa palavra, você está pensando em outra coisa. E aí eu tenho a consciência de que você entendeu o que eu falei, você tem a consciência de que você entendeu o que eu falei e na verdade a gente está falando de uma, eu estou falando de uma coisa e você está entendendo totalmente outra. Quer ver? Bom, eu não sei o que você escreveu sobre o que você entendia da palavra, né, atencioso. Mas para mim a palavra atencioso significa fazer o seu trabalho sem erros. Então quando eu falo para uma pessoa assim, olha, eu quero que você seja atencioso, eu estou querendo dizer o seguinte, faça o seu trabalho sem erros. Mas a pessoa que está me ouvindo, ela pode entender que atencioso é dar atenção para os clientes, fazer com carinho, sei lá, ela pode entender qualquer outra coisa. Por exemplo, o que você entendeu, que eu nem sei o que é, mas eu tenho quase certeza que você não entendeu o que é fazer o trabalho sem erros. E isso pode parecer muito simples, mas trabalhando com mais de 100 empresários que já passaram pelo programa EAG, eu vejo que no dia a dia isso dá um problema de entendimento muito difícil. Um dia desses um amigo meu chegou e falou assim para mim, Marcelo, você conhece um contador muito bom? E esse amigo meu participou do programa, eu falei assim para ele, olha, muito bom é um negócio grávido. O que é muito bom para você? Porque assim, muito bom para mim é um contador que não vai deixar eu fazer nada de errado, nada que possa me acarretar uma multa e nada que foge do que diz a legislação do que a gente pode fazer. Isso é muito bom para mim, mas às vezes para ele muito bom é o contador que vai ajudar ele a fazer as coisas que ele quer e não necessariamente tudo certo, sem ele correr riscos. Então a interpretação do que é muito bom é uma para mim e a interpretação do que é muito bom é outra para ele. E por incrível que pareça, uma dica tão simples, isso vai gerar um alinhamento com sua equipe, na hora que você se comunicar com eles sem utilizar essas palavras, que você não tem ideia do impacto que isso causa. Ah, agora você pode me perguntar, mas Marcelo, como que eu faço para não me comunicar com palavras grávidas? Bom, provavelmente ela vai escrever a frase aqui, vai estar aparecendo aqui, vou pedir para a Rai, que trabalha com a edição dos nossos vídeos, escrever aqui. A frase para você desconstruir uma palavra ou desengravidar uma palavra é o que a pessoa faz que você chama de... e aí a palavra. Então vou te dar um exemplo, tá? O que a pessoa faz que você chama de atencioso? Então o que a pessoa faz é ela executa o trabalho sem erros. Sem erros de datilografia, sem erros de digitação, sem erros de preencher campos do formulário errado. Por exemplo, eu estou dando só um exemplo, tá? Então, ao invés de você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu preciso que você faça o seu trabalho com atenção, você fala assim, olha, eu quero que você faça o seu trabalho sem erros, sem erros de português, preenchendo tudo no campo certo, do jeito que mandam os nossos procedimentos operacionais. Por mais simples que isso possa parecer, funciona, que é uma beleza. Agora, o grande desafio é o seguinte, no dia a dia, você na sua comunicação, uma vez que você sabe disso, você vai ficar assim, mas como que eu uso essa palavra para explicar isso de um jeito que não fica grado? Você vai ver que não é um exercício tão simples, apesar da explicação ser simples, não é um exercício tão simples. mas isso é um negócio que você tem que treinar todo dia na sua comunicação, porque cada dia é uma oportunidade de você se comunicar com as pessoas e é uma oportunidade de você desenvolver a habilidade de criar uma comunicação que funcione com as pessoas que você lida no seu dia a dia, principalmente com seus colaboradores que estão trabalhando com você. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica ok, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe com seus amigos no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.